Oi meninas, pois é, hoje a Central da Esperança veio até aqui a cidade de Potim, município vizinho de Aparecida, conhecer a ação solidária da paróquia Senhor Bom Jesus. Tudo começou durante o domingo de Páscoa, a celebração, o padre Antônio Leonel de Oliveira, mais conhecido como Padre Léo, ele que é o paroco do Senhor Bom Jesus, convidou os fiéis para num gesto de solidariedade doarem alimentos para os mais necessitados, principalmente a gente sabe que tem muita gente nesses tempos de pandemia, muitas pessoas que perderam o emprego, não estão conseguindo trabalhar e portanto não tem a renda suficiente para se alimentar dentro de casa. Então a gente veio conhecer para que esses gestos se multipliquem Brasil afora e é o que está acontecendo principalmente com essa igreja em saída. Padre Léo está aqui com a gente, convidei para conversar, bater um papo. Como é que foi essa ideia? Durante o domingo de Páscoa veio a luz do Senhor para o Senhor ter esse convite para a comunidade toda de Potim? Então, todos nós estávamos celebrando a Semana Santa, também dentro da internet, das redes sociais da nossa paróquia e todos também estavam carentes, sofrendo também pelo isolamento social e em oração, também vendo muitos padres que estavam percorrendo as ruas da cidade com o Santíssimo, muitas pessoas também pedindo essa presença dentro da casa, dentro da família. Aí nós reunidos, eu, Padre Edson, Padre Milton, pensamos de como nós iríamos fazer isso. Então, Jesus, ele é muito maior do que um milagreiro. Então, eu pensei nessa possibilidade de não só levar a Jesus Eucarístico nesse momento de pandemia para acalmar o coração das famílias, mas que desse um sentido pascal para todos. Jesus é plenamente o Filho de Deus e ressuscitou. Então, dentro da Semana Santa, nós projetamos a saída com o Santíssimo Sacramento no domingo da Páscoa, após a Santa Missa. E aí que surgiu a ideia, vendo que o nosso povo estava necessitando de alimentos, necessitando de uma ajuda, nós nos movemos diante disso. Padre, interessante que a cidade de Potim é uma cidade muito carente, tem famílias que tem uma renda bem baixa. E mesmo assim, essas pessoas se colocaram em doação também para ajudar o próximo. Então, quando eu propus a ideia para a nossa equipe, algumas pessoas disseram assim, Padre, a maioria das famílias do Potim já estão passando fome, estão passando necessidade. talvez a gente não consiga a arrecadação. Eu falei assim, olha, eu confio muito na providência de Deus e mesmo que a arrecadação seja pouco, pouco com Deus é muito. Então, a gente oferece aquilo que eles nos doarem. E a surpresa foi tamanha, porque quando nós chegamos aqui no Centro Pastoral, com os carros abarrotados de alimentos, eu falei para essa pessoa, está vendo como a providência de Deus é grande. Portanto, está aí esse grande exemplo aqui do pároco do Senhor Bom Jesus, na cidade de Potim. E de fato, vocês vão acompanhar as imagens aí, uma multiplicação dos pães. Então, a gente vai conhecer agora esses soldados da solidariedade. Pessoas que se dispuseram, se colocaram o tempo todo, que estão em casa, para virem aqui para o Centro Pastoral, para ajudar a montar todas essas cestas e começar a distribuição para a cidade. Primeiro, eu estou aqui do lado da Ivanete. Isso. Tudo bem, Ivanete? Tudo bom. Você é ministra da Eucaristia, né? Isso. Quanto tempo aqui na paróquia? Ah, tem uns 20 e poucos anos. 20 anos já servindo a igreja. Como é que foi essa ideia? Como é que você viu essa ideia do padre de, de repente, convidar a população para fazer as doações? O resultado a gente está vendo aqui. Gente, a gente está surpreso. Ficou surpreso. Já é uma cidade, né? Que gosta de ajudar a igreja. Então, a gente ficou mais surpreso ainda com o alimento recadado das pessoas. Você viu que foi com muito carinho, sabe? Jesus na rua, no dia de Páscoa. Já foi emocionante. E você vê as pessoas se doando desse jeito. Nossa, não tem explicação nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Interessante que tem muitas pessoas que estão sofrendo na pele as consequências desse distanciamento social e da quarentena que foi imposta pelo governador João Doria no estado de São Paulo. E uma das medidas restritivas foi o fechamento da Feira do Comércio Ambulante na cidade de Aparecida. A gente sabe que muitos daqueles que estão lá dependem exclusivamente desse trabalho aos finais de semana para sobreviver. Mas olha só, a Selma, ela é comerciante lá na Feira Livre do Comércio Ambulante de Aparecida. Ela está sofrendo as consequências, mas nem por isso deixou de servir o próximo. Você mora aqui em Putim, Selma? Eu moro aqui em Putim. Como é que está sendo para você não conseguir trabalhar? Olha, é muito difícil. É difícil. É difícil porque nunca nós imaginamos que iríamos passar por isso, né? Então, estamos indo. A gente tem um pouquinho de reserva, né? Mas eu acho que uma hora vai acabar, né? E como vai fazer? Então me preocupa muito. Mas nem por isso você ficou em casa, ficou lá chorando pela situação? Não, jeito nenhum. Ao contrário, né? Ao contrário. A hora que o padre falou que ia fazer a caminhada e pedir alimento, né? Pedir um gesto concreto, eu fiquei muito animada. E a hora que passou na frente da minha casa, eu fiquei assim, fiquei impressionada com o tanto de mercadoria de alimento que estava no carro. E eu moro num bairro afastado. E o carro passou na frente da minha casa, ainda faltava dois bairros para ele passar. E já estava abarrotado de alimento. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz, sabe? Então, agora a gente está acompanhando aqui, na entrada do Centro Pastoral da Paróquia Senhor Boa Jesus em Potim, o início dessa distribuição para as famílias que foram cadastradas pela Prefeitura junto com a Igreja. Adriana, uma das que já está pegando aqui a sua cesta para levar para casa. Vai ser importante para você nesse momento, porque você trabalha em Aparecida, mas nesse momento foi suspenso a atividade, né? Foi. Para você vai ser importante lá em casa? Ah, é importante, porque antes de eu arrumar esse serviço, eu... Antes de eu arrumar esse serviço, eu já pegava, né? Aí agora, como eu fiquei sabendo que abriu o cadastro e a gente está precisando, porque parou tudo, não tem de onde tirar. Então, isso daqui ajuda bastante. Bem, para as famílias distantes do Centro Pastoral da Paróquia Senhor Bom Jesus aqui na cidade de Potim, funcionários da Assistência Social da Prefeitura se deslocam do Centro Pastoral até a casa dessas pessoas e dessas famílias que estão cadastradas e que vão receber essas cestas. Então, a gente está aqui na casa da dona Elisângela. Bom dia para a senhora. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Como é que está a situação toda, né? Ai, está muito difícil. Cesta vem numa boa hora, né? Nossa, com certeza, porque eu estava precisando muito e sempre quando eu preciso, eu vou atrás deles e me ajudam, porque, igualzinho, a gente trabalha, só que está parado tudo e eu pago aluguel. Sim. Continua pagando aluguel. Continua pagando aluguel. Continua agora, esse mês não paguei porque estou parada e está muito complicado. Você vai trabalhar onde? Eu trabalho praticamente em Aparecida, só que os hotéis do Fijado eu sou diarista, só que está muito complicado. Qual o agradecimento que a senhora faz para todos esses que estão se doando para ajudar a senhora? Ah, que Deus dê muita força para eles, que protege eles de tudo isso e continua sempre assim ajudando quem precisa, né? Portanto, tá aí meninas, vocês conheceram hoje a iniciativa, essa ação solidária da paróquia Senhor Bom Jesus na cidade de Potim, município vizinho de Aparecida. Eu quero fazer um convite todo especial para quem está acompanhando o Brasil afora, a central da esperança, vamos espalhar o bem, mostrar a luz do Cristo ressuscitado nesse período de Páscoa. Então você na sua comunidade conhece alguma ação solidária que está ajudando aqueles mais necessitados em tempos da pandemia do novo coronavírus? Mande uma foto para a gente, mande uma mensagem ou então grave com o seu celular aqui na posição horizontal uma mensagem falando sobre essa ação solidária para que a gente possa divulgar aqui na central da esperança. Vamos espalhar o bem.